Eliminação, recorde no CFP da PRF. Vou explicar para vocês as eliminações no concurso da PM, no curso de formação, no concurso da PRF. Falar para vocês sobre as características do CFP da PRF, da PF e trazer aqui um paralelo. Qual é o perfil do eliminado na PM e o perfil do eliminado na PRF. Então, esse é o vídeo de hoje. Quero pedir para você se inscrever nesse canal. O que vem acontecendo? O cara está assistindo o vídeo, não é inscrito no canal. Isso deixa a gente muito triste porque a gente precisa que você seja inscrito. Precisa que você deixe o like. A gente precisa que você deixe um comentário. A gente precisa ter voz. A gente precisa ter engajamento. Precisa ter 300 mil inscritos, 500, 1 milhão. Então, já se inscreva aqui no canal. E você que quer aprender a tão sonhada técnica do Estudo Ativo por Questões, livro, o e-book gratuito aqui na descrição. E o nosso curso, como passar no concurso da PM.com, o curso que mais aprova e já tem a preparação por exemplo psicológico. Inclusive, vou falar sobre isso aqui. Já, cupom BLACK25, desconto de 25% para você. Link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a postagem do Luiz Kringer, meu amigo Luiz Kringer, que falou que existe mesmo uma eliminação recorde. E ele fala que a gente tem 1.800 alunos no curso de formação e que foram eliminados 40 até agora. Isso seria 2,5%. E os motivos são inaptidão em alguma matéria, como um CVP. Transgressão disciplinar psicotécnica, dentre outros. E eu quero falar para vocês dessa questão, desculpa, do psicotécnico. A PRF, ela faz um psicotécnico, caso necessário, no CFP. Isso eu acho fantástico. Vou explicar por quê. Os exames da APM e alguns exames da PRF não detectam escrisofrenia, psicose, outras coisas que vão aparecer no curso de formação quando o aluno está sob pressão, sob estresse. Eu apliquei o psicotécnico para o CFO bombeiro. Não vou dizer qual foi o estado para não identificar o candidato. Chegou no curso de formação, o candidato surtou, pulou o muro e saiu correndo. O teste, aí o comandante veio perguntar por que o teste não detectou que ele surtaria no curso. Eu disse, olha, porque os testes que foram colocados avaliam a atenção concentrada, memória, relacionamento interpessoal e não avaliam os testes de psicose, como rochar, como entre outros, são caros e difíceis de ser aplicados na multidão. São muito caros, a correção é muito complexa. Então, no caso da PRF, quando há esse problema, eles fazem um reteste no curso de formação. Na APM não existe esse reteste. Se o cara surtar lá dentro, surtou e ainda continua no curso, não pode eliminar ele por algum problema aqui. Rapaz, esse cara aí não está na saúde mental dele. Esse cara tem problemas, ele é psicótico, ele é esquizofrênico e pode sim passar. Então, no curso da APM, a reprovação se dá mais pela ralação, pela não identificação. No meu dia lá, o cara saiu, a gente estava lá, flexão, grito, bomba. Aqui tem a recepção. Na recepção é o pior momento do curso de formação, onde você é levado ao extremo. Então, fica duas pessoas gritando no seu ouvido, pedindo para você pagar, manda você correr, estoura bomba, spray de pimenta, uma série de pressões psicológicas. E aí, um cara desistiu chorando. Se eu não preciso disso aqui, eu não vou viver sobre isso e vou desistir. Só ali no primeiro dia, se eu não me engano, foram mais de quatro pessoas que desistiram na primeira hora. Desistiram. Quando começou ali, o bicho vai pegar. Em termos de matéria, se o aluno vai mal, a APM dá mais chances. Então, a APM fica colocando, digamos assim, recuperação, provas de recuperação até o cara atingir a nota. Por que? Para a APM não é interessante que o candidato seja reprovado. Se ele percebe que foi um vacilo do candidato e que o candidato tem potencial para acertar aquilo ali, por exemplo, uma prova de tiro. Então, ele foi reprovado na prova de tiro. Então, vai ser feito um trabalho individual com aquele aluno para saber se realmente ele não tem capacidade mental para acertar um tiro. Se ele não evoluir, aí sim ele está reprovado. Mas, se ele evoluir, os instrutores vão ficar com ele até ele atingir o padrão aceitável dos outros candidatos. Então, vai ser feito um treinamento aceitável. Me parece que isso não é feito na PRF. Você tem um treinamento que é dado para todos os alunos, dado por igual. E alguém vai ter dificuldade na aula de tiro. Não é todo mundo que consegue acertar. Essas pessoas que têm dificuldades vão ser reprovadas. Não vai ser feito nenhum trabalho extra especial. Cabe recurso, cabe recuperação, mas é diferente. E a PRF lá, você acorda de 4h30, 5h da manhã já está lá, sai de 8h da noite. É muito puxado o curso psicologicamente, fisicamente, em todos os sentidos. Você tem provas como se fossem provas de concurso lá dentro. São aplicadas muito mais complexas do que o curso de formação da APM. As provas ali eram como se fossem provas de ensino médio na minha época. Na PRF é como se fosse um concurso mesmo lá dentro. E você tem as recuperações, as coisas, mas vamos dizer que você esgotou todas as linhas. Não tem mais possibilidade na PRF. Na APM tem possibilidades. E você pode ser eliminado por indisciplina na APM, por ter ferido alguma coisa, agredido alguém, xingado alguém. E cabe recurso administrativo e cabe recurso judicial. Porém, eu acho que na APM é muito mais maleável. A APM tem que aproveitar o máximo. Na PRF ele é um pouco ali, 2 mais 2 igual a 4. Não tem como dar 4,1. Não tem. Tem que dar 4. E esse parâmetro não é um recorde. Está dentro da normalidade dos cursos de formação. Pessoas são reprovadas em curso de formação. Não existe nenhum curso de formação que não reprova ninguém. A maioria dos cursos reprova pessoas. Então, tem essa possibilidade. Agora, eu sou solidário às pessoas que foram reprovadas. Deixo aqui minha solidariedade por diversos motivos. É um momento muito difícil, que é muito de deixar emprego, família. Tiveram um gasto enorme e o sonho... Naquela batalha, a guerra não acabou. Porque você pode passar em outro concurso. Mas naquela batalha ali, o cara perdeu. Se não cabe mais recurso. Então, já se inscreva no canal. Já deixe o like. Compartilhe esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma reprovação. Então, acalme seu coração. Não fique nervoso, com medo do curso de formação. Senão, você não vai aproveitar o curso ao máximo. Um abraço. Fiquem com Deus.